Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos construir. Na videoaula de hoje nós inseriremos os pilares que nascem na fundação. Então para isso vamos trabalhar aqui em plantas estruturais com a planta da fundação. E como aqui a minha janela está muito grande, eu vou habilitar aqui embaixo a região de recorte e vou diminuir aqui o meu campo de visualização desta planta. E você pode fazer o mesmo, ok? Estou diminuindo tudo aqui. E agora para facilitar eu clico duas vezes no scroll do mouse e já temos aqui um zoom da área de trabalho toda. Agora eu vou novamente aqui ocultar a região de recorte. Na próxima videoaula vocês terão uma noção sobre a leitura de plantas de fundação. Por isso nós vamos ocultar nesta videoaula as estacas, os blocos e também as cotas. O que nos interessa na verdade são os pilares e pelo símbolo nós conseguimos identificar que eles nascem na fundação. Então toda vez que você tiver aqui estes traços em volta do pilar, quer dizer que ele está nascendo neste nível. Há também outras formas de se representar os pilares que nascem, morrem e que continuam. Pode ser por exemplo, por cores. Vai depender do engenheiro que estiver fazendo o projeto. Dependerá também do programa. Aqui no nosso caso, apesar do desenho da fundação estar no AutoCAD, todo o projeto foi desenvolvido no software TQS e depois exportado para o AutoCAD, porque assim eu solicitei ao engenheiro Camilo para facilitar a inserção aqui no Revit. Então vamos visualizar um pouquinho no 3D para entendermos melhor o que está acontecendo aqui com os pilares. Vou pegar aqui o 3D geral, onde nós temos o arquivo IFC. Para facilitar a visualização, vamos ocultar os desenhos importados lá do AutoCAD. Então vamos digitar VG e aqui em categorias importadas, vamos desmarcar todos os arquivos, ok? Assim nós teremos uma visualização melhor. Deixe apenas aqui, olha, importações nas famílias, tá ok? Vamos clicar agora aplicar e ok. Pronto, agora está mais fácil de visualizarmos. E vamos aqui embaixo, veja só o que está acontecendo. Aqui nós temos os blocos de fundação, aqui nós temos as estacas e perceba que os pilares estão nascendo exatamente na parte superior dos blocos de fundação. Assim como nós podemos interpretar aqui nesta planta. Porém, como eu não quero visualizar os blocos e nem as estacas, nós ocultaremos nesta vista para facilitar a modelagem dos pilares. Então vamos digitar VG, aqui em categorias importadas, vamos abrir aqui este arquivo, fundação, blocos, edifício, residencial. Habilita aqui do lado, no sinalzinho de mais. Então vamos esconder aqui as cotas, também o layer dos blocos. As estacas, porém, estão no layer original do TQS. Então é este daqui, 228. Você pode clicar aqui para desmarcar, agora clique em aplicar e ok. Agora sim nós temos uma visualização melhor dos pilares. E também, como já sabemos, nós temos dois lados espelhados. Por isso, faremos apenas os pilares deste lado e depois nós espelharemos para este outro lado. Aqui no Revit, nós conseguimos fazer a modelagem e também detalhamento dos elementos da estrutura e da fundação. Conseguimos ainda fazer análise estrutural e também a compatibilização entre o projeto de estrutura e o projeto de arquitetura, analisando as interferências de um projeto em outro. Porém, é bom deixar claro que o Revit não é um programa voltado para o cálculo estrutural. Para isto, como eu já falei anteriormente, existem programas mais específicos como o TQS, por exemplo. Neste curso, nós faremos a modelagem básica dos elementos estruturais e também da fundação. Não entraremos no detalhamento de armaduras, por exemplo. Mas se você tiver interesse em se aprofundar em projetos estruturais no Revit, nós temos um curso específico aqui no portal Cursos Construir. Você pode procurar aqui pelo curso de estrutura. Este curso é ministrado pelo engenheiro Arthur Feitosa. E ele vai abranger toda a parte de detalhamento e também análises estruturais e geração automática de pranchas, tabelas, documentos e quantitativos. Antes de iniciarmos a modelagem dos pilares, vamos ver aqui na planta do pavimento térreo, quais pilares continuam, quais pilares nascem e quais pilares morrem neste pavimento. Então, vamos aproximar um pouquinho mais para entendermos a representação. Veja que aqui, nós já não temos aqueles traços na diagonal em volta do pilar. Isto quer dizer que este pilar, ele não nasce neste pavimento. Ele continua, na verdade, pelo menos até a primeira laje do primeiro pavimento. Porque tem aqui exatamente o termo continua. Vamos ver agora aqui neste trecho do volume da escada. Veja que temos dois pilares aqui com o texto morre. Então, quer dizer que eles nascem na fundação e vão morrer aqui no pavimento térreo. E eles morrem no pavimento térreo porque depois nós teremos uma estrutura metálica fazendo o fechamento do volume da escada. Mas perceba que a representação gráfica do pilar que morre é igual à representação gráfica do pilar que continua. Dependendo do projeto, poderiam ver com cores diferentes. Por exemplo, o pilar que continua ficaria todo verde e o pilar que morre ficaria amarelo ou vermelho. Vamos voltar aqui para a fundação e nós faremos a modelagem deste primeiro pilar aqui que tem 20 por 40. Então, podemos ir aqui na guia arquitetura e aqui em coluna. Clicando aqui do lado, você verá que tem o pilar estrutural e a coluna arquitetônica. Daqui a pouquinho nós veremos este segundo item. Clique por enquanto aqui em pilar estrutural. Aqui do lado na paleta propriedades, veja que já habilitou para você concreto quadrado coluna de 45 por 45. Porém, eu quero um pilar retangular. Então, vamos clicar aqui do lado e vamos pegar aqui este pilar de concreto retangular de 20 por 45. Porém, nós queremos um pilar de 20 por 40. Então, vamos clicar aqui em editar tipo. Aqui nós podemos duplicar e vamos mudar o nome para um pilar de 20 por 40 centímetros. Ok? E aqui nós temos que mudar a dimensão do parâmetro H. Então, aqui nós teremos 0.2 por 0.4, porque estamos trabalhando em metros. Agora, eu vou clicar aqui em OK e automaticamente aqui eu já tenho o pilar de 20 por 40. Vamos supor que não fosse esta posição desejada. Você poderia apertar a barra de espaço no teclado e veja que ele muda a posição. Também ele vem, olha, bem no centro. Então, como o nosso pilar aqui não está centralizado no encontro dos eixos, então nós podemos aproximar, colocar mais ou menos aqui nesse ponto. Ok? Vou apertar ESC e poderia agora arrumar a posição com a ferramenta alinhar ou com a ferramenta mover. Então, nesse caso, eu venho até aqui em modificar, vou clicar aqui em alinhar e vou selecionar a referência e depois aqui o pilar. Ok? Porém, veja o seguinte aqui no 3D da estrutura, o que aconteceu com esse pilar. Veja só, ele ficou para baixo em vez de ficar para cima. E por quê? Vamos voltar aqui para a planta de fundação. E veja agora, vou inserir agora esse outro pilar aqui que também tem 20 por 40. Vamos voltar aqui na guia arquitetura, coluna pilar estrutural. Então, aqui nós já temos exatamente 20 por 40. Se você deixar aqui marcado linear, ele vai ser modelado para baixo. Porém, se você vier até aqui e colocar em altura, ele irá para cima. E aqui do lado, veja que está não conectado e você consegue definir a altura. Porém, eu quero que ele fique conectado à laje do primeiro pavimento, porque ele continua no pavimento térreo. Então, vou marcar aqui primeiro o pavimento e venho agora aqui exatamente onde eu desejo. Veja só, posso colocar bem aqui no centro, porque agora sim ele coincide com o centro dos eixos. Ou eu posso ainda clicar aqui nos eixos e agora eu seleciono este eixo, este eixo aqui e clico em concluir. E pronto, agora o meu pilar está exatamente no local desejado. E eu posso continuar colocando onde eu desejar. Aqui, neste caso, ele está fora do eixo. Então, eu posso tentar aproximar mais ou menos aqui no local. Ok? Olha, veja que ele ficou um pouquinho fora. Então, eu posso alinhar ou eu posso ainda mover daqui para cá. Vamos ver agora como ficou aqui no 3D da estrutura? Agora sim, veja. Ele está nascendo exatamente no nível correto. Ele não veio mais para baixo. E se nós quisermos agora subir com este pilar aqui, como que nós poderíamos fazer? Podemos selecionar aqui do lado nível superior em vez de fundação. Vamos mudar aqui para primeiro pavimento e agora vamos mudar aqui o deslocamento para zero. Agora eu clico em aplicar e pronto. Veja que agora ele está no nível desejado. Vamos voltar então aqui para a fundação. Se nós tivéssemos todos os pilares iguais e também eles ficassem no encontro dos eixos, o mais fácil seria inserirmos todos de uma vez só. Por exemplo, podemos ir agora aqui em estrutura e aqui nós temos direto aqui, olha, o pilar estrutural. Aqui em arquitetura nós temos em coluna tanto o pilar estrutural como a coluna arquitetônica. Agora diretamente na estrutura temos apenas a coluna pilar estrutural ou você ainda pode acessar pelas teclas CL. Vou clicar então aqui em coluna e agora eu vou marcar direto aqui, olha, na intersecção do eixo. E poderia abrir uma janela aqui, olha, total. E agora clicar aqui em concluir. E veja que em cada encontro de eixos nós inserimos um pilar. Vamos ver aqui no 3D? Veja só aqui. Muito mais fácil, ok? Porém não é o caso. Nós temos pilares de diferentes dimensões. Então vamos desfazer, vamos apagar todos os pilares. Vamos voltar então aqui para a fundação. E agora eu quero copiar esse pilar aqui para fazermos o pilar de 20 por 60. Então eu vou selecionar, vou clicar aqui em copiar e eu quero pegar bem aqui no meio da lateral, ok? E você já vai entender o porquê. Então virei até aqui, olha, o P5 e vou pegar aqui também bem no meio. Vou colocar aqui e prontinho. Agora eu vou selecionar o pilar, aqui do lado venho em editar tipo, vamos duplicar. E agora nós queremos um pilar de 20 por 60 centímetros e clico em ok. Agora eu venho até aqui em H e mudo para 0.6 e clico em ok. Pronto! Como nós colocamos o pilar exatamente aqui no meio, o ajuste foi feito de cada lado de forma simétrica. Vamos agora copiar esse pilar para os outros locais. Vou então selecionar, clico aqui em copiar. Agora marca aqui em múltiplo. Vamos pegar esse ponto aqui da esquerda e podemos colocar aqui também para o P11. Podemos colocar aqui também para o P15, ok? Vamos encerrar apertando a tecla ESC. E agora eu mostrarei para vocês uma outra forma de inserir pilares aqui no Revit. Vamos agora pegar aqui, olha, a planta de piso, arco e pavimento térreo, ok? E veja que nós temos esse pilar aqui e veja que em volta nós temos o revestimento do reboco e também da pintura. Como que nós poderíamos fazer nesse caso? É aqui que nós utilizaremos a ferramenta coluna arquitetônica. Vamos lá então? Vamos então até aqui, olha, em medir entre duas referências e vamos pegar exatamente o tamanho aqui, olha. Nós temos aqui 55 por 25, ok? Então vamos voltar aqui na guia arquitetura, podemos ir até aqui em coluna, agora coluna arquitetônica. Aqui vamos deixar em altura e ela vai até o primeiro pavimento. Aqui veja que ela tem 20 por 40, porém nós temos que vir até aqui, olha, clicar em editar tipo. Nós vamos aqui duplicar e vamos colocar 25 por 55, ok? Vamos dar ok aqui e vamos mudar, olha, a profundidade aqui, ela terá 0,55 e a largura aqui terá 25. Pode clicar agora em ok e automaticamente nós temos agora aqui a coluna de 25 por 55. Perceba também que aqui nós não temos a possibilidade de inserirmos nos eixos, porque se trata de uma coluna arquitetônica e não um pilar estrutural. Mas podemos colocar na intersecção dos eixos, porém não é nesta posição que eu quero, então precisamos apertar a barra de espaço. Pronto, agora está certinha. Agora eu venho até aqui e posiciono exatamente onde eu desejo, ok? Agora eu vou clicar em ESC para encerrar a ferramenta. Selecione então o pilar e confira se o nível base está no pavimento térreo e se o nível superior está no primeiro pavimento. Aqui em deslocamento já vamos deixar com que esse pilar acabe embaixo da laje. Então aqui nós podemos colocar menos 0,2. Por que menos 0,2? Porque nós temos 5 centímetros do contrapiso e mais 15 centímetros da laje. E aqui no deslocamento do pavimento térreo podemos colocar menos 0,05 que é exatamente a espessura do contrapiso mais o piso. Vamos clicar agora em aplicar e vamos conferir aqui no 3D da estrutura como ficou. Verifique que a coluna arquitetônica deve nascer no pavimento térreo e os pilares estruturais devem nascer na fundação, exatamente no nível da face superior dos blocos. Vamos voltar aqui e eu vou pedir para que você verifique se existe algum pilar com esta aparência aqui de concreto aparente, um concreto já mais liso acabado. Ele deve ficar desta forma aqui. Então vamos fazer o seguinte, vou selecionar este pilar e vamos ver agora aqui no material estrutural como está. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos e veja que ele é o concreto, concreto, concretado no local. Tudo bem? Agora vamos selecionar este outro pilar, vamos clicar nos 3 pontinhos e veja que agora ele é um concreto modelado no local, mas apenas é cinza. Então vamos mudar para este daqui de cima, tá ok? Para que fique igual aos demais. Agora sim está tudo ok. O próximo passo agora é inserirmos um pilar estrutural nesta coluna arquitetônica. Então para isso vamos aqui para a planta baixa estrutural do pavimento térreo. E conforme você poderá verificar, a coluna arquitetônica também apareceu nesta planta. Então vamos aqui em estrutura, pode clicar aqui em coluna. Agora vamos aqui em editar tipo e precisaremos inserir um pilar estrutural de 20 por 50. Então se nós viemos aqui, veja que não temos nenhum. Então vamos criar outro. Duplicar. Agora nós teremos aqui de 20 por 50. Vou apagar aqui este 2. Ok. E vamos mudar aqui de 45 para 50. Agora eu clico aqui em ok. E podemos simplesmente apertar a barra de espaço para rotacionarmos este pilar. E veja que aqui tem que estar marcado coluna vertical. Para que apareça para você a inserção aqui nas colunas. Se você marcar coluna inclinada, você não conseguirá inserir na coluna. Ok. Então coluna vertical. Agora aqui nas colunas de arquitetura. Selecione aqui esta coluna de arquitetura. E depois clique em concluir. Agora vamos apertar ESC para encerrarmos a ferramenta. Agora vamos voltar aqui para o 3D da estrutura para vermos como ficou. Então vou simplesmente, olha, trazer para cá. Agora sim, olha só aqui. Nós temos o pilar certinho agora descendo até aqui o bloco de fundação. Mas veja que ele também está com aquele concreto aparente. Então já vou aproveitar aqui para mudar mais uma vez para este outro material. Vamos agora aqui para a estrutura do pavimento térreo. Verificarmos como ficou a representação gráfica do pilar estrutural. Perceba que este pilar aqui tem uma chura de concreto. Porém, este outro aqui que foi inserido dentro da coluna arquitetônica está tracejado. Por que? Vamos selecionar. Simplesmente porque aqui o nível superior está no pavimento térreo. Quando na verdade deveria ir até o primeiro pavimento. Então vamos agora selecionar e clicar aqui primeiro pavimento e dar um clique aqui. Prontinho. Agora sim conseguimos ver certinho. Vamos voltar aqui para o 3D da estrutura. E verifique inclusive que agora ele alcançou o mesmo nível dos outros pilares estruturais. Vamos agora copiar este pilar estrutural e mais a coluna de arquitetura para o pilar que está aqui no meio do pavimento térreo. Então vamos voltar aqui para a fundação. E é exatamente este pilar aqui. Olha o P8. Então vamos selecionar tanto o pilar como a coluna arquitetônica. Porém vem até aqui em filtro e garanta que você tenha marcado uma coluna e um pilar. Ok? Agora vamos clicar aqui em copiar e eu vou pegar o centro do pilar estrutural. Ok? Olha bem aqui mesmo. Agora sim podemos copiar para este outro pilar aqui. Então vamos pegar o centro aqui também. Olha, se estiver difícil de pegar, aperte o segundo botão do mouse, sobre a posição de snap, pontos do meio. E aproximo quando aparecer o triângulo, eu simplesmente dou um clique. Agora veja que o nosso pilar ele tem 20 por 40 e este daqui ele tem 20 por 50. Não tem problema. Então basta selecionar. Agora vem aqui e muda para 20 por 40. Prontinho. Agora precisamos deixar a coluna de arquitetura com 25 por 45. Então vamos selecionar. Agora vamos aqui em editar tipo. E nós precisaremos duplicar, pois não temos uma coluna arquitetônica com as dimensões que nós queremos. Então vamos aqui duplicar. Agora aqui vai ficar 25 por 45. Vou apagar esse 2. Ok. Veja que o material aqui é pintura. Aqui a profundidade vai ficar com 45. E aqui embaixo a largura com 25. Ok. E pronto. Também aqui está tudo ok. Vamos agora copiar os outros pilares. Veja que aqui nós temos um pilar de 20 por 50. E aqui nós temos também o pilar de 20 por 50. Então poderíamos fazer de duas formas. Veja só. Vou selecionar. Vou clicar aqui em copiar. Vou pegar esta ponta aqui. E vou trazer até esta outra ponta aqui. Tá ok? Veja só. Agora eu vou rotacionar. Vou clicar aqui em rotação. Mas veja que ele está bem aqui no meio. Centro. Clico, seguro e arrasto o centro de rotação aqui para este ponto. Agora ficou fácil. Veja só. Então agora eu marco exatamente aqui. E rotaciono para cá. Ok? Fácil não é? Ou então nós poderíamos fazer o seguinte. Eu posso copiar um pilar aqui menor. Tudo bem? E vou pegar aqui exatamente no centro. Veja só. Vou pegar aqui no centro. E vamos copiar aqui para este pilar P2 de 20 por 50. Mas vamos pegar o centro aqui também. Ok? Agora simplesmente podemos selecionar e vir aqui. Olha. E mudar diretamente de 20 para 50. Que ele já ficará no lugar certinho. Ok? Vamos ver se falta mais algum. Está faltando este também. Olha só. De 20 por 50. Está fácil. Vou copiar aqui. Cuidado para não marcar a coluna de arquitetura. E aqui eu posso pegar aqui neste ponto. E trazer exatamente para cá. Vamos ver aqui no 3D da estrutura como está? Veja. Está ok. Está faltando apenas este pilar aqui. Então vamos voltar aqui para a planta de fundação. E veja só o que eu vou fazer. Vou pegar este pilar aqui. O P14. Que está bem na intersecção aqui dos eixos. Vou selecionar. Clicar em copiar. E vou pegar bem aqui. Olha. No meio mesmo. E vou copiar exatamente aqui também. Para a intersecção dos eixos. Ok? Agora ele já está selecionado. Eu venho aqui. E vou mudar para o pilar quadrado de 30 por 30. Veja que como nós colocamos bem no centro. Ele já se ajustou. Porém ele tem quanto? Ele tem 25 por 25. Mas o que eu faço? Olha. Eu venho até aqui. Clico em editar tipo. Aqui eu vou duplicar. E vou marcar aqui. 25 por 25. E apago este outro. E dou ok. E aqui eu mudo para 0.25. Apenas um lado. Porque todos os lados são iguais em um quadrado. Ok? E prontinho. Está certo. Então você já percebeu. Que pode tanto inserir um pilar do zero. Pela ferramenta estrutura coluna. Ou então você pode copiar um pilar que já foi inserido no desenho. E depois editar. Eu particularmente prefiro desta forma. Copiando e editando. Agora vocês também devem estar lembrados. Que este pilar aqui. Ele morre no pavimento térreo. Porque depois nós faremos o fechamento da escada com um pano de vidro com estrutura metálica. Vamos verificar então aqui na planta da estrutura do pavimento térreo. É exatamente aqui. Olha. O P23. Veja que o texto aqui está morre. Exatamente na planta do pavimento térreo. Vamos voltar então aqui para a fundação. Vamos selecionar este pilar. E veja aqui que o nível superior está no primeiro pavimento. Simplesmente nós vamos marcar aqui. Pavimento térreo. Aplicar. E prontinho. Vamos ver agora como ficou aqui no 3D da estrutura. Veja aqui o pilar. Olha só. Morrendo aqui no pavimento térreo. Mas veja inclusive que ele passou aqui 5 centímetros. Então nós podemos selecionar. E aqui olha no pavimento térreo em deslocamento. Nós podemos deixar menos ponto 0,5. Ok? E prontinho. Agora sim ele está acabando exatamente aqui no nível osso. Agora é o seguinte. Nós precisaremos copiar todos estes pilares para este outro lado. E depois ajustarmos a laje aqui do primeiro pavimento. Porém nós faremos isto na próxima videoaula. Porque esta já ficou muito longa. Um abraço a todos e até mais. E aí E aí E aí